Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Tinha na cerveja! Lembrando que esse aqui é o meu time, eu ainda tenho uma ideal, lembrando que se chegar 10 jogos e ninguém me vencer, eu irei progada da Tima, mas eu já to venho da Tima. Lembrando que esse aqui é o meu time, eu já tomei progada da Tima, mas eu já tomei progada da Tima, mas eu já tomei progada da Tima. Tima, mas eu já tomei progada da Tima, mas eu já tomei progada da Tima, mas eu já tomei progada da Tima. Tchau! O que é isso? Mão demoníaca! E o X se defende da mão demoníaca! Vamos fazer o Zanaki! O Zanaki está com o Zanaki, eles estão fazendo o Zanaki! A caça do caçador! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos na X, que mix max, mano, com o fio, com o fio, com o fio, com o fio. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. Vamos na X, que mix max. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. Vamos na X, que mix max, mano, com o fio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí